O Ministério Público obteve decisão judicial que condenou um ex-vereador de Patinga por improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. As investigações constataram a participação dele em um esquema criminoso de vereadores que exigiam parte da remuneração de servidores públicos por eles indicados aos cargos. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira de volta aqui. Isso é chamado comumente aí, no senso comum, de rachadinha, né Gisele? Isso mesmo, Nico. Esta condenação é resultado de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público após as investigações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado constatarem a participação deste ex-vereador no esquema conhecido como esquema da rachadinha na Câmara de Patinga. A ação criminosa foi descoberta em 2019, quando, à época, sete vereadores foram presos pelo GAECO. E, de acordo com as investigações, os vereadores exigiam parte da remuneração dos servidores contratados por eles em cargos de confiança. Ainda segundo a denúncia, o esquema funcionava assim. O vereador, neste caso, contratava o servidor público, o cargo de confiança, e exigia dele que ele fizesse um empréstimo no banco para, assim, ele ter benefícios relacionados a esses empréstimos. E o valor equivalente, então, que, de acordo com a decisão, os danos morais chegam a 60 mil reais, que é o dobro dessa quantia, o dobro da quantia que o ex-vereador teria concedido de forma ilícita. O ex-parlamentar também foi condenado à perda dos bens dele, à suspensão dos direitos políticos por 10 anos, e também está proibido de contratar com o poder público. Em nota, o ex-vereador informou que vai acionar os advogados de defesa para recorrer desta sentença, Líaco. Obrigado, Gisele. Sua informação, né, é... Cabe recurso, né, é a legislação.